Vamos continuar Eu lembro que tinha uma pessoa aqui em cima Falava sobre Skull Falou que o principal deu um bolo pro príncipe que desapareceu antes da partida Vamos subindo, vamos subindo Vamos subindo o primeiro 100 100 itens Normalmente é o que eu já faço Vamos usar itens Mas um item que eu nem falo que eu não uso Alguma coisa Ah, são eles Eles estão no chão? Acho que não Não, estou no chão Acho que eu posso usar o Quick Hammer Ah, eu tirei Tá pegando Não Olha Já deu dano Não 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 consegui dar guarda Ah, ela rouba FP Não 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 Tem que ter um combo de Não 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 Agora... Aumenta o BP ou FP? Acho que eu vou aumentar o FP. Eu tenho usado bastante, né? Não, vamos de BP. Depois eu aumento o FP. Eu poderia também aumentar a HP, né? Porque já tá começando a chegar um tempo que eles estão dando muito dano, hein? A Jolene trouxe um bolo de um fã, eu acho. Vou comer, não. Aí, tá vendo? A sorte que eu falei com o cara. Olha isso. Eu falei com o cara e ele falou, nossa, o outro deu um bolo e tal. E eu sei que tem uma parada de você tá... Ser... Enverenado. A chance de aumentar FP. Meu partner consegue levar menos porrada. E eu posso diminuir do meu partner... Dano se ele tiver... Dano não, é o... Ele recebe menos dano se ele tiver com pouca vida. O que não é nada pra ele, né? Porque eu acho, eu acho em qualquer coisinha. Bora. Tem que fazer a Pio. Eu posso fazer com... Eu posso fazer com... O Mario, o Yoshi e o Mario. Eu posso fazer com um fã. Felizão de popcorn really. Como vocês pegaram. Teniro de cavalos. Hoje fazendo os motores de cavalos. 2 é rastelar. Cercação de negativelyjam! É nyt Ela queira tudo weria ele porque ele entrava o parma compliance. Sim. E aí? É Science do components. E aí? Pelo menos três vezes, tem que apelar, não? Acho que é tactics, apelar Um, dois Oh meu Deus Não, não acho Pronto Pronto Para de bater no meioshi Meu Deus, eles estavam atacando no meioshi Ah Pô, cara, não meioshi, essas coisas, olha Ah, filha Tchau 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 Bom, vamos lá, foi. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo levar dano. Consegui. Acho que a outra já perdeu o estático. Que porra é essa? Ah, eu acertei. Porra, que delícia. Essa história aí não está me cheirando muito bem, não. Vamos lá. Vamos lá. Isso melhora um pouco. Não! Vamos lá. Vai atacar o meiyoshi não, né? Não dá para atacar o meiyoshi? Vai dar puta. Não aguento mais isso. Vamos usar o hot dog na meiyoshi. Pronto. Pronto. Para de meter no meu Yacht. Eu vou lá fora cobrar mais Hot Dog. Ah, mano, como assim? Ah, beleza. Eu não posso usar o Hammer causando item. Acho que pular não vai adiantar muita coisa. Tá levando 4 de dano. Vamos tentar pular. Vou tirar 2 só. Pronto. Agora posso usar o Hammer de novo. Toma! Pronto. Agora estou nos 5, né? Ok. Eu devo receber alguma mensagem. Já que você não quis aquele bolo, eu comi. Tava uma delícia. Não vou cair nessa, meu filho. Não vou cair nessa. Não vou comer bolo nenhum. Nunca. Podem botar quantos bolos vocês quiserem. Eu não vou comer. Aqui, aqui. Valeu 10. Vou... Vamos ver se eu compro mais 4 Hot Dog, então. Querendo ou não, são 5 de HP e 5 de FP, né? É o máximo, porque... Deixa eu ver se na loja de item tem alguma coisa. Parece que não está, não. Ah, tem isso aqui, né? Traz 10. Vou comprar isso daqui mesmo. Pronto. Ah, se eu tiver 10 pontos eu ganho Mushroom. Vamos lá, vamos lá para mais uma luta. Porque... Eu lembro que... O final não é o final aqui. Não, tem outra coisa rolando. Bora, 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 bora Cinco turnos ao menos Será que eu consigo? Por que esse povo fica roubando? Por que esse povo fica roubando? Tem remolho vermelho Hum, se eu não soubesse A4, vamos nessa Eu apertei o A, mas tudo bem Hum A4, vamos nessa O lugar agora Graças a Deus, entrou esse Yoshi Melhorou 100% minha batalha Eu só precisava de uma badge para aumentar o HP dos meus amiguinhos Opa, mensagem Vai para a cabine telefônica lá no pavilho Xis Vamos dormir primeiro É de graça Vamos lá O que tu quer? Gonzales Que bom Eu tenho uma... Ah, vai arranjar o que fazer, garoto? E aí Ah Hum 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 Vamos para a cabine telefônica Ué Mensagem Vá para o Storage room do lado do grupo Vamos lá, o que a gente tem que contar lá Quem é o X? Pum, 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 pum Aqui Então você está me dizendo que não faz ideia de quem entrou Como que a gente paga o quê? Desculpa, senhora Jolene, eu ouvi um barulho, mas eu não achei nada Ótimo Então deixa o rosto comigo, vá para o seu posto E me escute bem Nunca fale com ninguém sobre isso ou vou pegar o seu emprego Você, senhor Rosales, isso é muito inapropriado, o que você tem, o que você quer fazer aqui? Por favor, fique longe de lugares que você não tem nada a ver Por favor, fique longe de lugares que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem? Será que você temscene? Ah, ela é o X? Ah, vamos encontrarmos de novo E aí Vai dar um outro beijo nele. Tem que tomar muito cuidado ou ela falou cuidado que tem muito segredo aqui nesse lugar. Cuidado ou você vai ficar igual o pessoal lá em cima. A gente vai achar o lugar. Tem algum lugar aqui que faz com que a gente consiga acessar lá em cima. E se eu fizer assim? Não. Não. Opa. Ah. Eu acho que é tão fácil então Ó Hum Deixa eu ver aqui também Tá bem Agora eu posso destruir Ok Licença, dá licença Obrigado Opa Opa Hum Mascadinha Vamos lá Com licença Oi, tudo bem? Como é que vamos? Opa, e aí? Como é que vai? Vamos Isso aqui é meu, obrigado Hum Eu não consigo vir aqui Hum Hum Pronto Opa Opa Pera aí Era isso que eu queria Caraca Meu Deus Vamos Tirar isso aqui Tirar isso aqui Tirar isso aqui Tirar isso aqui Hum É o que dá, né? Por enquanto Eu preciso só mais um Tirar isso aqui Vamos botar mais BP Mano, que isso? Uhum 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 Então você não achou nada sobre alguém lá no armazém? Um 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 A gente ainda não sabe onde o King e Cat está... Ah aquele cara que foi embora As pessoas estão sumindo O que está acontecendo? Eu sei que você é meu chefe, mas isso não é nada da sua conta Já ouviu falar na Crystal Star? Não, não ouviu falar Então tá, vai lá, tá? É ela que está investigando? Acho que fosse ele Tem lutadores desaparecendo E aí? O que é isso? Ele faz menos barulho andando Como é que a gente faz? Alina, tem que ser, como é que eu faço? Ah, eu acho que eu tenho que pular fora Ah não, eu sou muito burro Eu esqueci disso Pronto Com licença, oi, tudo bem Tchau Jolene, antes que você venha encher meu saco Vamos salvar Vamos salvar Ok Vamos lá Daqui a pouco deve aparecer outro bolo para mim Estou no terceiro lugar, né? Eu estou no terceiro? Não, para o quarto Agora eu vou para cá Não Tem mais três até chegar no chafão Vamos de novo, não tem nada para fazer Pelo menos duas vezes Eu vou usar com toda certeza Meu Yoshi Maravilhoso, maravilhoso, eu te amo Meu Yoshi Meu Yoshi Vamos lá, vamos lá Última batalha de hoje Se Deus quiser, ok A última vez veio o Bowser logo depois Chato pra caceta Chato pra caceta Hum 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 Bom Bom Agora eu estou com mais do... Ah, eu não dormi Então o Yoshi está com dez E não com quinze de vida Que coisa chata Vamos dar um Super Hammer aqui Para empurrar ele lá para trás Ok E aqui Você vai engolir ele E jogar ele lá atrás Pronto Eu vou ir para a mesma vez Meu Deus Oh, apertei todas as vezes e nada Pelo peloope Meu Deus meinen, não é possível Não, o botão ta ruim? Pois Aquei agora com o Part player skill Pronto Mew Yoshi, ta pegando fogo Meu Deus do céu É, eu apertei nas duas vezes, cara. Ai, você só pode estar sacanagem com a minha cara. Será que eu estou com um delay? Pelo amor de Deus, que ninguém mais venha. Ótimo. Pô, meu Yoshi já está morrendo. Vai, Jolim, dá logo meu dinheiro. Vê você chata. Pede para ajudar meu amigo. Que desapareceu. Mas ele sabe no momento. Quem é esse doido, quem é esse sortado? Não fica assim, meu Deus. Ele está com pouca vida, ele está com carinha de bunda. Não, meu Yoshi maravilhoso. Pronto. Deu uma melhorada. Não, está ocupado? Meu Deus do céu, mano. Você está... Está mal das pernas mesmo. Vamos salvar. Tá? E é isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.